Olá, esse é um vídeo rápido para mostrar o que você deve fazer quando as ferramentas do menu vetor, bem como o menu processar, que tem as caixas de ferramentas, não aparecer no seu QGIS. Isso é muito comum quando o QGIS trava ou acontece algum erro, e você acaba não conseguindo ver todas aquelas ferramentas que são essenciais para muitos que trabalham no QGIS, como visualizar o GRESS, o SAGA, além daquela caixa de ferramentas de processamento que tem recorte, que tem dissolve, seleção por localização e etc. Para resolver isso, você deve ir no menu complementos, gerenciar e instalar complementos, e aqui nessa opção que tem tudo, você vai clicar e digitar Processing. Geralmente, quando o QGIS trava e você verifica que não está visualizando essas ferramentas do menu vetor, essa opção de Processing está habilitada. O que você deve fazer é desabilitar e habilitar de novo. Nesse caso, a minha já está desabilitada, eu vou habilitar. Ele vai carregar um pouquinho, e depois é só clicar em Close. E, provavelmente, as ferramentas vão voltar, elas só estavam desabilitadas. A caixa de ferramentas, como você pode ver, e as opções do menu vetor. Ok? Espero que tenha sido útil. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.